Hello my friends, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Só os fortes entenderão essa introdução. Bom, e o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, e usando esse link justamente você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você que opera, usa grupo de sinais, robô de operações, e ainda não tem uma conta lá, aproveita e se cadastra aí pelo meu link. Bom, meus amigos, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, afirmou durante um evento online que o Banco Central e a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, estão debatendo aí a regulação de criptomoedas. Ele disse também que em países emergentes, o Bitcoin e o Ethereum são muito mais explorados como investimentos e não para pagamentos. E enfatizou o crescimento pelo interesse das stablecoins. Ele também falou que é importante relatar que isso surge de uma necessidade que as pessoas têm de que os pagamentos sejam rápidos, abertos, seguros e com transparência em todos os sentidos. O presidente ressaltou que a regulação de criptomoedas é um debate em todo o mundo e que há uma demanda por elas, ressaltando que regular o mercado é regular o futuro. Então, para o Campos Neto, os reguladores locais precisam atender melhor as necessidades dos investidores por criptomoedas que surgem para ficarem ao lado de plataformas de pagamento instantâneas como o PIX. E segundo ele, trata-se de um primeiro passo para as stablecoins que devem crescer com o tempo no Brasil. E à medida que o uso de pagamentos e transferências digitais aumentar é que as stablecoins vão ser utilizadas. Então, a partir de quando as pessoas se habituarem a utilizar serviços financeiros, digitais e sistemas de pagamentos instantâneos como o PIX, o mercado vai crescer, o número de pagamentos vai aumentar e isso vai viabilizar novos modelos de negócios que deverão aumentar o volume total da coisa toda. Bom, pelo menos então esse é o discurso oficial estatal. Mas, na real, esse papo é algo que, se você for olhar bem, se você for se aprofundar, é algo totalmente fora da casinha, pois o ideal das criptos é justamente a busca pela descentralização. O Estado vai conseguir trazer severas punições para quem se recusar a ser roubado pelo Estado, né? Quem for pego com a boca na botija, se for negando e tudo mais. Mas, eu diria que as criptos estão para a água tanto como o Estado está para o fogo. E nunca vai ser possível implementar regras contra as criptomoedas que realmente venham a atingir a todos. Pois, se como é da fiduciária, a galera já sonega, a sonegação já corre solta, agora com o criptomoedas a coisa vai ficar bem mais difícil para o Estado. Então, eles estão aí implementando um certo tipo de discussão, falando que existe a necessidade de uma CBDC, falando que as pessoas precisam disso, precisam daquilo. E, como eu já disse em outros materiais, na verdade, na verdade, digo a vocês que esse tipo de implementação, Pix, Real Digital, CBDC, discussões sobre regulamentação, é tudo para restringir a liberdade da população. O Pix é uma ferramenta de controle social e não é outra coisa. Ele tem outras utilidades, sim, outras utilidades e vários benefícios de você usar o Pix. transações rápidas, né, instantâneo, é melhor do que cartão de débito, cartão de crédito, é melhor do que usar dinheiro físico, mas é uma ferramenta de controle. E a CBDC? A CBDC deve existir, olha, se não for com o meu dinheiro, não tem problema, faz o que quiser, vai lá, inventa uma moeda, uma stable, faz o que quiser, cara, o problema é usar o meu dinheiro para as coisas, né. E ainda que eu, por exemplo, não venha a pagar impostos, né, não estou dizendo que eu pago ou não pago, né, talvez eu pague, talvez não, mas a questão é a seguinte, que mesmo que eu me recuse e não pague imposto nenhum, não faça declaração nem nada, simplesmente eu continuo pagando imposto, porque as empresas, as lojas, todo mundo compra algum produto de algum lugar de um fornecedor. O fornecedor paga imposto, por consequência ele reverte esse imposto para o fabricante. O fabricante passa esse imposto para o lojista, o lojista, por sua vez, repassa esse imposto para a pessoa física que está adquirindo um produto. E é tão interessante você ver, de repente, o discurso de alguns partidos, não, a gente tem que taxar os empresários, não as pessoas, mas quando você taxa o empresário, o empresário vai segurar e vai reduzir o lucro dele para pagar imposto? Não, ele vai passar para o consumidor final. Então, no fim das contas, você taxar o consumidor final ou taxar o empresário, vai dar na mesma. E a questão é que está tendo muita discussão sobre tudo, sobre CVDC, e ninguém está pedindo nada disso. Olha para o pessoal que está trabalhando com criptomoeda. Não fala que isso daqui, essa bagaça chamada Brasil, é uma democracia. Então, faz o seguinte, vamos perguntar um por um aí, de quem usa a criptomoeda, se o cara é a favor de regulamentar a criptomoeda, né? Eu acho que isso daí não vai ser surpresa para ninguém, que, não vou dizer a totalidade, porque a gente tem casos como, por exemplo, o Vladimir, que é o cara que idealizou a Bitconf e tudo, ele tem um ponto de vista já mais próximo à questão estatal. Então, existem exceções, sim, como existe o Vladimir, mas no contexto geral, a maior parte das pessoas que trabalham com cripto, elas não querem saber de Estado. O uso de criptomoedas, a gente está vendo distanciamento? Pois bem, o uso de criptomoedas é a representação de distanciamento estatal. Você quer se distanciar do Estado? Use criptomoedas. É assim que a coisa funciona. É claro que o Estado vai querer se aproximar de você, porque ele quer seu imposto, ele quer seu dinheiro. O Estado não tem dinheiro. O Estado tem o dinheiro que ele rouba da população, pura e simplesmente. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido, espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.